Libertem a mulher forte. Clarissa Pincola Estes. Continuação capítulo 2. Lá Guadalupe. Não é uma coisa simétrica, com as palmas estendidas de modo igual, paralisadas no tempo. Ela está sempre em movimento. Se houver emoção, ela está lá. Se houver comoção, ela está lá. Se houver exultação, ela está lá. Impaciência, ela está lá. Fadiga, ela está lá. Medo, inquietação, tristeza. Beleza, inspiração. Ela está lá. E ela é mesmo reservada, em certo sentido sim, mas diferentemente daqueles que gostariam de apagar sua essência, tornando-a anêmica. É, ela é reservada, ou seja, ela não permite que a confinem nem a reduzam. Ela é calma, sim, mas não sem disposição para se levantar repetidas vezes. Pelo contrário, ela é calma, sim, como o poderoso oceano é calmo. Enquanto se movimenta em enormes cavas e pináculos, suas ondas imensas como batidas do coração. Tranquilas, intencionais, musculosas. E ela é pura, sim, mas não como se nunca se ensobrecesse, nunca tivesse dúvidas, nunca escolhesse um caminho errado por um tempo. Mas pura, sim, como uma pedra preciosa lapidada em cem facetas cintilantes. Esse tipo de pura que quer dizer lapidada pelas provações, aventuras e desafios. E, no entanto, sem um único traço de vidro morto em faceta alguma. Apesar de todas as provações, rebaixamentos, desprezo, tormentos, ridicularização, a Santa Mãe ainda arde brilhante como puro fogo.